Oi pessoal, Helu, Rodrigo, Gabi, Hugo, Ju, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores e se você tá aqui é porque você gosta do nosso trabalho e se você gosta do nosso trabalho talvez você goste de estar no nosso Patreon, para quem é fora do Brasil e apoia-se no Brasil porque você já vai ver um monte de episódios aí. E aí na frente, tá bom? Estamos aqui para o episódio 9 da segunda temporada de Lost. Infelizmente esses dois aqui viram o título durante o último episódio porque apareceu ali, cara, que... Sim. Enfim. Mas só isso também. Gabi, tá preparado, Gabi? Olhos na Gabi agora. Oh, meu Deus. Gabi. O nome desse episódio é... Calma que eu tô tenso. Vai. O que a Kate fez. Finalmente, mano. Amém. Amém, Senhor. Tinha essa desgraça, Tess. Agora a gente vai descobrir se a gente realmente odeia muito ela. Ou se a gente vai ter uma peninha. Exatamente. Igual a Núcia. Igual a Núcia. Vai rolar empatia. É, vamos ver. Ué, quem garante que vai responder o que ela quer? Tem isso, tá brincando. É, pode ser que não, mas assim, finalmente um título que... A gente não precisa pensar muito o que é, né? Exatamente. Não, e eu tenho certeza... Eu acho que eu vi entrevistas disso, mas... Que de tanta galera falar, eles devem ter colocado... Quer saber, meu irmão? Vamos botar um episódio chamado O Que a Kate Fez? Não que eles não planejassem revelar, mas já que tava todo mundo falando... Pelo amor de Deus, toma, né? Tá aqui o que ela fez, caramba. Não enche o saco. O nome do episódio. Inclusive, então, o nome do último episódio tem a ver com o que o Hugo falou mesmo? É, exatamente o que você falou. O nome do último episódio. Colisão. Colisão entre os dois grupos. Caraca, moleque. É... Sei. De vez em quando a cabeça funciona, vamos. O Que a Kate Fez? Vamos. Uh! O maluco tá bombado, Pati. A gente nunca vê ele sem camisa. Parabéns. A noite foi boa, a noite foi boa. Remember, né? Chimilaram, pai. Maratona de chinelo. Maratona de chinelo. Muito bom. Oh, é muito bom. Vamos lá, Léveld. Muito fofo, véi. É, Saíge. Nossa, é mesmo Véi, o Jack já salvou o Sawyer tantas vezes, não? É mesmo Mano, o Jack, ele podia só desistir, tá ligado? Vai, vai, foda-se, pega vocês dois e... Ah, mas eu não tipo o Kate e o Sawyer Eita, minha filha Segura Mas aí tá meio joja, né, filha? Odessa, Odessa Que? Cavalo? Oxi Cavalo Cavalo todo preto Caralho, véi Assim, mais aceitável do que um os polar, né? Mas ok É um cavalo bonitão, coitão É, todo cuidadão É Chegou a bebão, maluco, esse cara Será que é o pai ou é o namorado? Pô, que merda, hein? Que merda O que ela fez foi matar esse cara e já tô suave com ela Hum Na boca, na boca, acerta? Mano, o que que é esse cara dela, pô? O cheiro era do gás? Tá bom Nossa, pode crer, véi Pô, a bicha calculou o tempo maneiro, hein, moleque Bolada I want a beer I'd like to see some ID I'm 24, ma How's that wrist? What, this? Oh, brother, é padrasto, dai? I think I'd remember it was there, but I banged it Don't Caralho, maluco Meu Deus Tá tipo tudo Caralho Nossa, mas será que é por isso que a mãe dela tem pânico dela? A mãe tá morta, né? Mas será que a mãe dela ficou puta? O que você fez? Catherine! Caralho Ela vai para a pânico para a Shannon Eu estava pensando que eu deveria ficar Eu vou ficar com ela Você deveria estar lá E todos vão estar na pânico, então não esqueça o botão Olha aí Quem diria, hein? Evolução, velho Você está certeza que você está bem? Sim, eu estou ótima Caralho, por que as pessoas não contam as coisas, velho? Eu acho que se ela contasse para o Jack Ela viu um cavalo O Jack ia Como você está cansada? Ela está ficando cru Verdade, verdade Eu vou ir para o futebol Ai E as cenas dela naqueles episódios com o Vincent levando ela para o túmulo do Bone Ficamos ainda mais É verdade Caraca, é real, né? Shannon e eu E eu fomos estranhos Nós nunca tínhamos conhecido Se... Nós não tínhamos even falado Se... Se... Mas nós nos conhecemos E nós nos falamos Vai, Jacão, estou a hora May she rest in peace Ah, já já que o Sawyer acorda Eu acho que ele estava falando da... Da outra Bota-Fé Da Ana Lucia? Sei lá, vai que ir Então, eu acho... Desse um pote do caralho Eu acho que ele estava falando de outra pessoa, mas... Falar que ama a Ana Lucia, eu acho que é forte, né? É o que acontece quando você não dorme Ah, ela acha, pô, que tá... Eita, caralho Seguro Tranquilo Que alarme? Botão Ah, tá Meu Deus, véi Ele vai rar Meu Deus Não, vai dar tempo, vai dar tempo Caralho Caralho, maluco Pô, mas chatão, véi Pô, mas chatão, véi E o sério, porra O cara estava lá junto Nossa, será que ela... Engatilhou com o negócio do padrasto dela segurando ela, talvez? Por isso que ela só vazou de novo? Ah, eu acho que ela só vazou Pra não morrer, tá ligado? O bicho estava enfocando ela Nossa, o cara que está atrás dela, mano Eu acho que você tem uma família lá Na verdade, eu estou apenas visitando Oh, véi Ei Que coisa Eu não sei o que você? Ela já está sendo procurada? Eu não acho que sim Ué, esse não é o Marshall que estava com ela? Kate Austin, você está sob arresto por murder Eu não fiz nada aqui Oh, sim, você fez A tua mamãe te deu uma... Caralho Meu Deus, véi, coitado Nem a pau Ai, finalmente Nossa, sim, véi Não aguentava mais isso, coitado Obrigado Free at last, hein? Sim, cara Parece bem Massa que os dois quase se mataram já, né? O Michael e o Jim Agora estão brother Glass doors A guy down here Desmond? Desmond He didn't tell you about these What they're for? No But he did leave a movie A movie? You wanna see it? I would like to see it, too Hmm If you don't mind I come back I find Sawyer just lying on the ground You just took off Is he okay? Yes Kate, he's fine I'm sorry Ai, véi, olha palavras Are you? I'm sorry That I am not as perfect as you I'm sorry That I'm not as good Hmm Hmm Just forget it Conta, mamãe Oh Eita Ali pegou It's okay It's okay It's okay It's okay This place is crazy Nossa, agora que eu me liguei do que o Sawyer falou, véi Nossa, que devagar O que? O que? Eu não me liguei, não É como se ela tivesse visto o cara falando Por que você me matou? Ah Yeah Caralho Que porra Eu comecei, mano Comecei Mas o Sawyer, Kate Tudo triste também Eu tô confusa Eu tô mais perdido que cebola e salada de fruta, meus amigos Mas eu entendi, foi um gatilho Esse foi o gatilho pra ela Caramba, bicho Aí do nada, bicho, eu beijei ele, tá ligado? Pois é, tipo Porra, o Sawyer incorporou o cara, será? Não, eu acho que, véi O Sawyer teve alguma lombra Ele falou, você me matou É, é, né Eita, agora o Jack não dorme Ih, tranquilo Until your replacements arrive The future of the project Is in your hands On behalf of the DeGruz Alvar Hanzo And all of us at the Dharma Initiative Vamos aqui Good luck All I heard was something about electromagnets And an incident What about all the missing pieces? Oh, you mean the splices? Yeah, it's just a frame here and there Bicho eco parou, vem em algum lugar Só vai embora, não é possível Galera Diálogo, vocês conhecem? Por que as pessoas não conversam, véi Por que você não está com ele agora? Porque eu estou louca Você acredita em gos, Saeed? Hum, eu acho que ela acha que, tipo Tudo aquilo foi imaginação dela, tá ligado? Eu vi Walt Na jungle Just before Shannon was shot Caraca, leu como um livro, hein, meu parceiro Caralho 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 Não está de brincadeira, não, pô. O que o secretário tinha encontrado era um livro antigo, o livro da lei. Você pode saber como o Velho Testamento. No outro lado da ilha, nós encontramos um lugar muito assim. Nossa, a Bíblia é a zona lá, o troço. Oxi. É outro Velho Místico também agora. O que é isso? Outro filme? Uou! Será que tem uma parte? Porque são seis bunkers, certo? Certo. Nos dois bunkers tinha um filme em cada um. Eles vão ter que sair fuçando os bunkers agora para achar a parte dos filmes. Que viagem, mano. Talvez. Então, o espécie de Rose é branco. Não vi aquele que veio? Meu Deus, meu irmão. Bom demais. É o tipo de piada que jamais entraria em um seriado hoje, né, velho? Porque ele é o que sempre vem aqui e corta o wood e agora você é. É como transferência. Você está a shrink agora? É o que eles chamam o hospital do hospital. Ele está dormindo. Você pode assistir? Você pode assistir? Hum. Oi, Dad. Cady, o que você veio aqui para? Eu estava fazendo um scrapbook de fotos de você em Coreia. up until four months before I was born. Why didn't you tell me the way was my father? What? Ah, porra. Why? Caraca, mano. Que viagem é essa? Plot atrás de plot, velho. I didn't tell you because I knew you'd kill him. And your mother loved him. Oh, meu Deus, velho. You were five years old. I wanted to take you along with me. She wouldn't let me. So why didn't you kill him? Because I don't have murder in my heart. What? Coitado, velho. Pai pela mãe. Hi, Daddy. Sawyer. Wayne. Oh, is she? It wasn't because you dropped my father away. Or the way you looked at me. Or because you beat her. Or she? It was because I hated that you were a part of me. Wow. But I would never have anything good. And every time that I look at Sawyer, every time I feel something for him. I see you, Wayne. It makes you sick. Hmm? That's about the sweetest thing I've heard. Sawyer. Where the hell's Wayne? I assume you feel what you feel, huh? Bunker? Yeah. Then Sawyer didn't know about this bunker, right? Yeah. We saved. No, Sawyer. Not yet. There was a cut in the movie, right? What are the odds? Some. The odds? Yeah. Somebody made this film. And now, here's the missing piece right back where it belongs. What are the odds? Don't mistake coincidence for fate. Come on, admit it. We've been rescued. You got it? Sorry. Son of a bitch. What a tristeza dele. What a shit. Why do you keep smiling at? You need a haircut. Hmm? There's a horse there, you can see? Maybe you'll take me back inside. Hmm. No, Lucy. Hmm. There's a horse. Será que o horse is Wayne? A representação do Wayne? Não é possível. Do you mean the big ass horse stand there in the middle of the jungle, then? Yeah. Pô, mas todo mundo tá vendo uns negócios nada a ver, né? Que, por exemplo, o Walt, velho. É. Oxi. Hum, cara lá, um preto, mó bonitinho. Acho que é meio ela se desculpando, talvez. Você conhece aquele horse, Freckles? É. É, eu faço. Esquilin tonic. É, é o teu drink, certo? Hum. Onde é o tonic? É um pouco a lão. Você vai tentar me conviver que todo mundo aqui não me odeia? É. É, você vai tentar me conviver que toda mulher no mundo não é loucada. Não tenta usar a computadora para qualquer coisa que o entendo do código. O isolamento que atende as duties associadas com a Station 3 pode tentar você usar a computadora para comunicação com o mundo fora. Isso é estranho. Isso pode levar a outra incidente. Eu repito, não usar a computadora para qualquer coisa que o entendo do código. Hum. Ah, caceta, que porra que incidente é esse, né? Não vai com o bolado, velho. Isso eu tô sendo tipo, caralho, que merda é esse, irmão. Eita. Uma mensagem e não cedido. Ele parou o relógio? Ah, não. What? Meu Deus. 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 Porra! Meu amigo. Nossa, velho, esse episódio foi uma das maiores maluquices até agora. Não sei nem por onde começar também. É como o Hugo diria o Hugo. Não sei nem por onde começar. Velho, será que ele tá no outro bunker, velho? Porque ele falou que as atividades do bunker 3 são exatamente aquela ali, do relógio. Um outro bunker que a gente descobriu que tem lá não tem porra nenhuma, tá ligado? Só tinha as fitas. A Ju sugeriu que naquele bunker alguém deixou de apertar o botão e por isso que tá daquele jeito. Não, mas... É, agora eu não acho que... Vai que cada bunker tem uma atividade específica, sacou? Mas assim, porque o outro bunker não mostraram muito, né? Mas pelo que mostraram, não tinha nada tecnológico ali, computador, nada do tipo, né? Tinha a Bíblia lá que o Hugo achou e tinha um olho de vidro. Nossa. E nada mais, não sei. Um olho de vidro? Um olho de vidro. Vocês acham, então, que o Walt está ali? Na ilha? Você acha que o que a Shannon e o Said viram era ele mesmo? É, então, eu ainda acho que não. E nem que é ele no combustador também. Eu também tô achando que não é não, véi. Véi, eu acho que, tipo assim, esses caras que sequestraram o Walt estão na ilha, só que eles não são os outros. É isso que eu acho também. Quem são os outros? Sei lá, uns malucos perdidos, sei lá. Não faço, não consigo opinar agora, por exemplo. Ah, não, não, não. Mentira, eu acho que deve ser sim. Porque, na minha cabeça, eu achei que os outros eram meio selvagens, sabe? Só que depois mostrou que aquele lá que tava infiltrado, ele não era, pô, ele era normal. Então, os do barco podem ser também. Pois é, mas, por exemplo, as crianças sequestradas, tá ligado? Aparentemente, quando o Jim e o Echo estavam, tipo, debaixo lá das plantinhas, passou a menininha lá com o ursinho, tá ligado? Então, sei lá. E aí também tem a doença que a Daniele fala. Tipo assim, mano, tem a doença que pegou a galera e deixou todo mundo lê lê da cuca. Se, supostamente, for o Walt, que tá naquele computador, então ele tá em algum bunker. Se ele tá em algum bunker, ou ele achou sozinho, ou a galera botou ele lá dentro. E não seriam os outros, seria só a galera bad boy mesmo. Você acha que não é o Walt? Que lombra da porra. E se os outros são do bem, tá ligado? Que bem? Pô, porque assim, se tu parar pra pensar, eles não mataram ninguém, que a gente saiba ainda, né? Eles sequestraram, mas eles não mataram ninguém. Só penduraram o Charlie no negócio. Não, isso foi o Ethan. E o Ethan era de onde? Ué, a gente não sabe. A gente não tem certeza. O cara lá com a Ana Lucia, meter o louco lá, tipo, queria meter o louco pra cima deles e tal. Goodwin. É, Goodwin. Não, também não. É... Engraçado que a partezinha recuperada do filme aí, que o Echo e o Loki viram, falam justamente isso, né? É. Computador, né? Pra usar, pra comunicar com ninguém. Porque senão pode ter outro incidente. E porra, é um incidente. O que que é? A gente não sabe qual foram os outros, né? Não, tipo, a gente só ouviu falar que teve um incidente. Na fita mesmo. É, a gente falou que foi. Mas será que os incidentes podem ser, tipo, essas coisas externas? Tipo, o avião cair, o navio bater lá e essas coisas? Ou são incidentes dentro da gente que não tem nada a ver com... É uma boa pergunta. Lá dentro do bunker tem um negócio eletromagnético que tem uma parede de cimento gigantesca fechando. O Said falou que pode ser uma usina geotérmica aquilo ali. A toa que o Jack chega, o colar dele vai grudando perto do negócio. Só que foi, tipo, desvio de sinal, desvio magnético e derrubou o avião pra lá, tá ligado? Porque não mostra, né? Não mostrou porque que o avião caiu, né? Ou mostra? Não. Só cai, né? O avião caiu ali. Falta de sinal ali. O cavalo que a Kate viu na hora que ela tava sendo presa pelo Marshall lá... Cavalo. É o mesmo cavalo que tá na ilha? Ou não? Não. Eu quero saber se é o mesmo. Aquele cavalo. Não, mesmo com certeza não, né? Eu acho que não. Eu tô na dúvida, assim, tipo, assim... Cara, se for, minha cabeça vai... Então, é porque eu tô na dúvida se aquilo é real. Porque se o Walt não é, pra mim, né? O cavalo também pode não ser. O Sawyer viu, né? Mas o Said também. O Said também viu o Walt. Então, assim... É, então, pelo menos, existe uma coerência nessas duas coisas. É, existe, total. Mas é isso. Se não era o Walt, ali pode muito bem não ser o cavalo também. Tipo, pode ser uma visão, uma representação de alguma coisa. Mas não necessariamente, sei lá, velho. Mas se bem que a Kate tocou no cavalo, né? Tocou. E... Véi. Então, eu acho... Eu acho que é visão, tipo, uma certa visão. Só que eu acho que pelo rolê ali da ilha, que até pelos que eles estão fazendo estudo ali, eu acho que é alguma coisa ali que afeta todo mundo. Então, tipo assim, parece ser muito real pra todo mundo, saca? É, então. Parece que tá todo mundo ficando doidão, né? É. Juntos. Uma grande lombra. O Said comenta com a Kate ali, né? Eu vi o Walt, disse eu tô louco. Exatamente. A Kate fala que tá ficando louca. E o beijo? Nossa, velho. Do nada. É, tipo, caralho, que merda e tal. Vou te beijar, foda-se. Mas, assim, finalmente saiu, né? Porra, mas ela foi divertida com o Sawyer, né? Então, porque daí rola o beijo, e daí ela fica lá com aquele mimimi com o Sawyer, e depois ele vai pra Ana Lucia, né? Levar os drinks e tal. Era uma coisa que eu não esperaria quando eles, de fato, ficassem, né? Porque ele viu o Sawyer falando que amava ela, né? Então, acho que ele ficou meio, tipo, cara... Mas agora a gente não sabe. Eu acho que não foi. A I Love Her, pra mim, foi o Wayne falando da mãe da Kate. Não foi o Sawyer falando da Kate ou de alguém. Então, o Wayne tava no corpo do Sawyer? Pois, é. Isso daí eu achei a maior lombra do episódio até agora. Eu também acho, sim. Porque, assim, e aí por isso que eu fiquei na dúvida. Tipo, é uma parada real? É uma coisa da cabeça da Kate? Tipo... Ó, vou falar aqui... Não, eu não... Só dá pra imaginar isso, assim, um direcionamento disso, depois que você já viu um monte de outra coisa aí. E mesmo assim, até hoje eu fico nessa dúvida. Eu tenho vários inscritos e apoiadores que sabem muito mais de Lost do que eu. Sem spoiler, coloca aí o que você acha sobre isso. Era o Wayne falando através do Sawyer ou não? Porque até hoje eu fico nessa lombra também. É muito louco. E eu não entendi por que a Kate fala que toda vez que ela olha pro Sawyer, ela odeia ele. Eu acho que é porque o Sawyer é meio assim... O jeitão do Sawyer? É, o jeitão... Tipo, como o Wayne é... Ai, do céu, linda. Nojentão, assim. É, então... Sei lá, mas não é daquele jeito. Não é, ele só é otário, mas ele não é cebozão, assim. É, sei. Mas era o pai, né, cara? O Wayne era o pai dela. É, no caso, era o pai, exatamente. E aí, pô, deve ter sido foda se descobrir que você matou o pai. Não, e... Você bem que... Peraí, rapidão, foi mal. Você acha que ela já matou ele sabendo que era o pai? Já, porque ela fala que ela tava fazendo um scrapbook quando ela era pequena pro pai. Ah, sim, sim. Então ela já sabia, né? É, ela fala. Ela fala que eu matei você porque era um pedaço de mim. É, porque eu tinha vergonha, então. Eu sempre fico viajando nessa coisa. Esse episódio realmente é... É, maluquice. E aí, sobre o que a gente tava falando, né? Se a gente ia perdoar um pouco a Kate ou não com esse histórico dela. Porra, maluco. Puxado, velho. E o que eu achei mais cabuloso, assim, é o pai, o pai, né, de criação, que é o pai de fato. É... E a mãe ter entregado ela, velho. Imagina, que foda. Eu acho que, assim, a mãe é mais... Eu acho que é mais foda, assim, porque, velho, beleza, que matar é errado. Mas a Kate fez porque, porra, sei lá, a mãe dela... Pô, tinha um motivo, pelo menos. É, a mãe dela toda sendo espancada pelo cara. O pai meio que deu uma sofrida ali, tinha obrigação de avisar as autoridades. É, militar, né? É, sacou? Mas é foda mesmo, não é? Não, deve ter... Porra, eu imagino, mexe com o psicológico da pessoa de... Bizarro, né? E é muito louca, né? Porque daí eu lembrei da cena da mãe dela lá, em pânico, quando encontrou ela, né? Sim, sim, sim. E aí, aparentemente foi por isso, né? Porque ela matou o cara e o bicho ficou bolado. Bolado, boladíssimo. Ai, velho, mulher apaixonada é tudo demais. Eu quero ver se o Said vai mudar de alguma forma, sabe? Que nem a Xenon mudou quando... Ah, não sei. Agora ele tá meio abalado, né? Tipo, muito. Sei lá, ele tem a cabeça muito boa. Ele deve ficar só meio frio, assim, por um tempo, né? Tipo, velho. Será que a GVA é a versão gótica do... Do Said. Do Said. Mas eu acho que ele não vai mudar, mudar, não. O que ele é. Veremos. É isso. Provável. Eu ainda acho que vai ter alguma cena onde a Ana Lucia vai conseguir, tipo, falar com ele, vai pedir desculpa e não, não, não. Eles vão conversar e aí eles vão ouvir a broda. É isso. Muito bem. Deixa aí seu comentário sobre todas essas coisas. E muito obrigado por estar aqui. Se você quiser apoiar a gente, vai ajudar demais no Patreon, fora do Brasil. Apoia-se no Brasil e ganha episódios antecipados. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.